Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos! Hoje eu estou aqui para fazer a resenha de mais um lançamento. Nesse vídeo eu vou contar tudo sobre o Good Girl Blush Elixir da Carolina Herrera. Espero que vocês gostem. Então, vamos ao vídeo! Eu comprei o Good Girl Blush Elixir já tem um tempo. Eu estava devendo a resenha dele para vocês. Então, hoje, finalmente, eu vou contar o que eu achei desse perfume. Ele é um lançamento de 2024 que já está à venda no Brasil, nas principais lojas. Eu comprei o de 50 ml, mas ele também é comercializado em frascos de 30 e 80 ml. Como sempre, o frasco tem o formato já conhecido da linha Good Girl, mas dessa vez o sapatinho veio num degradê que vai do preto até o rosa. Não é segredo para ninguém que eu gosto da apresentação dessa linha, tanto que eu adorei o frasco do Good Girl Blush Elixir. Na minha opinião, a escolha das cores combina com a proposta do perfume. Além de fazer a resenha desse lançamento, eu vou compará-lo com o Good Girl Blush tradicional. Aquele do frasco rosa, que é uma das minhas versões preferidas de Good Girl. Bom, o Elixir tem na abertura bergamota e mandarina, mas eu não sinto aqui uma explosão cítrica. O frescor da saída vem junto com nuances adocicadas e também com um leve acorde frutado, que me remete à lixia, talvez um pouco de framboesa. É essa a sensação que eu tenho. O acorde frutado não se sobrepõe às demais notas. E mais um detalhe, ele não aparece na pirâmide olfativa do Good Girl Blush, nem do lançamento Elixir, porém eu identifico esse acorde nos dois perfumes. O frescor inicial some rápido da minha pele e o aspecto floral se sobressai. Ele tem na composição Ilang Ilang e Rosa. A rosa é intensa e adocicada e ela divide o protagonismo com o dulçor, com a cremosidade e com a aura frutada que o Ilang Ilang traz para a fragrância. O Good Girl Blush tradicional tem uma floralidade composta por rosa, peônia e Ilang Ilang, que é trabalhada com delicadeza, já o lançamento Elixir é bem mais encorpado, o Ilang Ilang é mais evidente. O corpo floral aparece cercado por muita baunilha, e essa baunilha se intensifica à medida em que ele evolui. Eu também sinto na base bastante fava tonka, ou seja, esse perfume tem dulçor, ele fica cada vez mais quente e cremoso, e ele tem ainda um toque esfumaçado, além de nuances amendoadas que vêm da fava tonka. O Good Girl Blush Elixir tem um fundo amadeirado, o patchouli não chega a dominar a fragrância, mas como eu sou sensível a essa nota, pelo menos ao meu olfato, ele se faz presente com uma conotação mais terrosa. Eu sempre comento com vocês que eu não sou a maior fã de patchouli, mas aqui ele não me incomoda, até porque eu tenho a impressão de que a baunilha e a fava tonka envolvem a fragrância. Elas aparecem bastante, meio que controlando a intensidade do patchouli, que fica num segundo plano. Em resumo, o Good Girl Blush Elixir tem uma abertura fresca, adocicada, e tem também um toque de frutas vermelhas. Logo, o frescor dá lugar a um corpo floral intenso, marcante, doce e cremoso. A rosa e o ylang-ylang estão acompanhados por muita baunilha. Com evolução, a fava tonka também fica evidente, o que deixa o perfume um pouco amendoado. Ele tem ainda uma faceta esfumaçada, além de patchouli, que fecha essa composição com nuances amadeiradas terrosas. Fazendo uma comparação com o tradicional Good Girl Blush, que está à esquerda no vídeo, eu percebo que o lançamento Elixir é mais amadeirado e abaunilhado. O tradicional tem mais frescor, ele é mais luminoso e versátil, e é menos doce. Enquanto que o Good Girl Blush Elixir é mais doce, mais quente e cremoso. Ele se caracteriza pela intensidade, ele é mais envolvente e sensual. E ao mesmo tempo, ele tem uma certa dose de sofisticação. O Elixir tem o DNA do Good Girl Blush tradicional. Eles são parecidos, mas eu acredito que não fica redundante ter os dois na coleção. O tradicional tem uma proposta diferente. Ele é o típico perfume de princesa, dá para usá-lo no dia a dia. Por outro lado, o Elixir é marcante, sedutor e noturno. Na minha pele, esse perfume tem uma fixação melhor que a do Good Girl Blush tradicional. O Elixir fixa tranquilamente por oito ou nove horas, até mais que isso. Já o tradicional dura em torno de umas seis, sete horas. Porém, ele é mais expansivo a princípio. Por cerca de uma hora, uma hora e meia, ele projeta bem. Ainda assim, ele não é invasivo. Eu gosto de usá-lo na primavera e no verão. Como o lançamento, o Good Girl Blush Elixir é mais fechado e denso. Ele não exala tanto. Ele tem uma fragrância encorpada. Ele é intenso, ou seja, ele combina com dias a menos e frios. E também é ótimo para sair à noite. No calor, eu recomendo moderação. Eu gostei muito desse lançamento. Valeu a pena comprá-lo. Ele foi um acerto de Carolina Herrera. Ele veio de acordo com a proposta sensual. No entanto, se eu tivesse que ficar com apenas um Good Girl Blush, eu escolheria o tradicional. Ele tem frescor, tem delicadeza, tem um dulçor agradável e é super versátil. Mas essa não é uma decisão fácil, porque os dois são encantadores. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tenho falado bastante sobre as novidades da perfumaria aqui no canal e também no Instagram. Então, me sigam lá. Eu espero vocês. O meu Instagram é soraya__martins__. Um beijo enorme a todos e até o próximo vídeo. Um beijo enorme a todos e até o próximo vídeo.